A gente viu no último lançamento de Mente Brilhante quem é que está por trás de tudo que existe de forma magnífica. Só que dessa vez, nesse lançamento, a gente vai falar de um negócio chamado sofrimento. A gente vai dar um recorte na tela da vida, especificamente nesses momentos de dor. E a pergunta mais comum que se faz nesses momentos é se Deus é bom, por que isso acontece? Ou onde Deus estava quando aconteceu tal coisa? E essas perguntas ficam como espinho na carne, né? Tormentando a cada má notícia ou situação ruim. E uma fé fraca e imatura, arbitrária, vai te proibir de questionar. Afinal, quem somos nós para questionar Deus com coisas do dia a dia? Ou pedir satisfação de onde Ele estava? O livro de Salmos é repleto de dúvidas. Todos os sentimentos de um ser humano aparecem lá, como abandono, angústia, raiva, frustração. E tudo isso se mistura com um banquete de ação de graças no final. Isso é verdadeira adoração, verdadeira oração. Adoração precoce é falsa adoração. Diz Eugene Peterson no seu novo livro Banquetes de Aleluias. Pois para que exista adoração, é preciso assimilar e digerir as dores da vida. E então ver Deus em sua glória. Entende-se assim que a adoração não é o nosso ponto de partida, mas é o nosso destino. Ela é genuína depois de passar pelo fogo das provações, no calor da dúvida. Sabia que a palavra adoração aparece pela primeira vez na Bíblia, quando Abraão foi entregar Isaac em sacrifício para Deus? Eu gostaria de ilustrar o que eu quero falar com um personagem que parece muito comigo e com você na Bíblia. Ele se chama Abacuque. Abacuque se encontra em uma luta com a sua fé e com Deus. A sua dor é como conciliar a bondade de Deus com o mundo terrível que ele habita. Ele começa apontando as injustiças ao redor dele e como está inabitável o local onde ele está morando. O profeta canta a sua dor e deságua o seu coração para Deus e Deus responde. O livro do profeta Abacuque é escrito de forma de lamento. Então é uma conversa direta e reta com o próprio Deus. Ele viveu nos últimos anos de Israel, no reinado do sul. Em um tempo não tão diferente de hoje quando falamos de sofrimento e dor. Algo que existe desde o começo da humanidade. Em seus dias de vida ele viu o povo deixando de lado a Torá e como consequência viu sua nação se afundando em violência, em justiça e em adicional os líderes da época estavam tão perdidos quanto para o povo. E para piorar ele vê a ascensão de uma nação terrível e poderosa. Como cavalos galopantes correndo no deserto. Nada mais, nada menos que a nação da Babilônia. Até quando Senhor eu clamarei e tu não me responderás? E a resposta de Deus veio. Ela basicamente diz assim, Abacuque, eu estou ciente da injustiça, da corrupção do seu povo. Até aí gente, tudo bem. O problema é que Deus continua e fala o seguinte, eu estou levantando Babilônia para trazer justiça em Israel. E Abacuque fica doido e ele fala assim, Babilônia, eles são tragicamente piores que a gente? Eles idolatram sua força militar, eles tragam os humanos como animais, como peixes em suas redes, eles devoram outros povos quando esses estão no seu caminho, como bestas feras. Israel está horrível, mas Babilônia é infinitamente pior. E aí a pergunta paira, como você, sendo Deus santo e bom, pode usar nações tão corruptas como instrumentos na história? Abacuque sobe em sua torre de vigia e fica de guarda esperando ali a resposta de Deus à sua queixa. A resposta de Deus veio. Então o Senhor fala para ele pegar uma tábua e com letras bem grandes escreva, para que até quem está com pressa consiga ler. É uma visão para um tempo futuro, que por mais que demore, Deus fala assim, ela vai acontecer no tempo certo. E ela virá sem demora, Deus promete. É aqui que nasce aquele versículo tão famoso, o justo viverá pela fé. Fé nessa esperança e visão, não pelos falsos confortos de riqueza, distorção, ou do poder passageiro, ou da violência dos opressores, ou da bebida que embriaga e do sexo barato, ou da fama que é passageira. Então qual visão se apegar? Em que a gente vai crer o Abacuque? Que Deus vai destruir a Babilônia. Ele diz que a violência e a opressão das nações criaram esse ciclo vicioso de mal que nunca acaba. E que Deus usará este ciclo que nós mesmos criamos para trazer o levantar e cair de nações. O fato de que Deus possa usar uma nação corrupta por um pequeno período de tempo, como a Babilônia, não significa que Ele concorde com todas as suas atitudes. Na verdade, Ele responsabilizará todas as nações com o padrão de sua justiça. E a Babilônia cairá junto com todas as outras nações que seguirem o seu mau exemplo de conduta. Deus então promete mudanças. E Ele pontua que virá uma justiça. Então a justiça está vindo por causa desses seguintes pontos de injustiça na sociedade. Sistema econômico injusto, pelo acumular de riquezas obtidas de forma ilícita, pela forma de manter o pobre sob sua tirania opressora, Ele aponta a injustiça do trabalho escravo e como um ser humano trato de ser humano mal, o abuso de álcool e o sexo desenfreado e sem compromisso por causa dos seus líderes, que fazem o povo sofrer terrivelmente sob sua liderança enquanto eles gastam seu dinheiro de forma ilícita com bebidas e orgias. A idolatria também como sendo máquina que dirige todas essas nações. Como eu disse, fizeram de falsos confortos os seus verdadeiros ídolos e agora eles são escravos do seu próprio império nacional. Deus vê tudo isso e Ele promete justiça. O problema é que no fim das contas, todas as nações acabam agindo como Babilônia. E aí, Deus vai deixar que esses ciclos de violência e injustiça das nações perpetuem? A resposta está no último capítulo, capítulo 3. E o capítulo inicia com um poema sobre a aparência de Deus de forma poderosa. Ele remete à mesma forma de como Deus se revelou para Moisés Monte Sinai. O que isso quer dizer? Que quando Deus for confrontar o mal, o problema do mal, de uma vez por todas, todo mundo ficará perplexo com o seu poder. Então, Abacuque continua a descrever a vitória sobre o mal, usando como pano de fundo a história que se passou com seus antepassados. Uma espécie de segundo êxodo acontecerá, Abacuque. Deus vai, mais uma vez, trazer julgamento na cabeça da casa do mal. O faraó é um arquétipo de líder das nações violentas, como o Egito. Mas, do mesmo jeito que Deus confronta o mal, ele salvará o seu povo e o seu ungido. Referência do rei que vem da linhagem do rei Davi. O êxodo do passado é uma sombra do êxodo do futuro, quando Deus virá finalmente destruir o mal. Junto com seus faraós e as babilônias, trazendo justiça para todo o povo e resgatando o oprimido e o inocente. E nessa esperança, Abacuque termina o livro em profunda adoração. Mesmo que exista seca, fome, guerra, ele escolherá confiar e se alegrar na aliança das promessas de Deus. Não em adoração precoce, não, mas em madura e genuína adoração. É assim que o justo vive pela fé. Não guiado pelo medo, dor ou frustrações e emoções da vida, mas na certeza de que Deus virá, e sem demora, consertar o mundo de uma vez por todas. O mal tem seus dias contados. A dor em toda carne tem data de validade. A dor em toda carne tem data de validade.